Toquinho e Vinícius Ai que saudade, Ipanema era só felicidade Era como se o amor doer sem parar Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade tu varia Nesse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via na janela Um cantinho do céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar um novo amor Tua nascimento Silva 107 Você ensinando pra emvisete As canções do amor, o amor demais Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doer sem parar Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade tu varia Nesse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via na janela Um cantinho do céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar um novo amor Um cantinho do céu no céu Então, então, vamos fazer um novo apoio